Música Ontem à noite nós celebramos aqui na nossa paróquia A nossa primeira missa do ano novo, às sete e meia da noite Tínhamos uma igreja cheia e tivemos depois a missa, como todo sábado, a nossa festa do ano novo na escola Fizemos toda a festa para preserir 65 pessoas E o pessoal que ficou até o final, às quatro e dez da manhã, quando começaram a dizer Para a turma da maçoura, para a turma de barra, para a escola E eu estou falando isso, porque hoje nós estamos aqui como igreja A mesma igreja de homem A mesma igreja de muitos anos atrás, a mesma igreja de sempre Para celebrarmos juntos o primeiro dia do ano de 2013 E queremos celebrar o Cristo da maneira mais bonita possível Principalmente colocando nesse altar Colocar as nossas grandes lutas e dificuldades do ano de 2012 Que com certeza também foram muitas Mas, acima de tudo Fazemos chegar bem próximo hoje Do coração de Deus E do coração da Maria e de Maria A Mãe de Jesus Aquilo que nós temos Aquilo que nós temos E que nós gostaríamos que fosse Dado para nós com Deus Neste ano de 2013 Nós falamos Várias vezes ontem para várias pessoas Que estavam conosco E hoje também quando nós nos encontramos Feliz ano novo E eu pergunto para mim O que que significa De verdade Dizer feliz ano novo Quando nós sabemos Que os desafios da vida Praticamente serão os mesmos Quando nós sabemos Quando nós sabemos Que as nossas buscas Pela felicidade Pela realização pessoal Pela realização profissional Familiar Religiosa Espiritual Serão praticamente as mesmas Por que que nós falamos Feliz ano novo Porque nós queremos Com Deus E diante dele Nós queremos Que este ano Que está acabando de começar Seja verdadeiramente Seja verdadeiramente Um ano De bênção E é a bênção De Deus Que faz com que Todas as realidades Da nossa vida Sejam Realidades Novas Por isso Nós ouvimos Na primeira leitura Da missa de hoje Do livro Dos números A bênção A bênção De Arão Deus Sinto Para Arão Como Ele Deveria Abençoar O Seu povo A bênção Mais contiga De toda a sagrada A bênção Que diz assim O Senhor Te abençoe E te guarde O Senhor Faça brilhar Sobre ti A sua face E se compadeça Contigo O Senhor Volte para ti O seu rosto E te dê A paz O que mais Que nós queremos? O que mais Que nós Desejamos E precisamos Eu diria Nada Porque quando Nós nos abrimos Para a bênção De Deus Acontecer Em nossa vida E quando nós Passamos a acreditar Que a minha vida É uma bênção Que a sua vida É uma bênção Que o seu trabalho É uma bênção Que a sua família É uma bênção Nós não precisamos De nada Mais Nada Aí sim Nós podemos Ser Com A grandeza E sinceridade Do nosso coração Eu te desejo Um abençoado Ano Novo Nós estamos Nós estamos Olhando A cada pessoa Que passa Para a nossa vida Como bênção De Deus E a cada um O novo Que nós celebramos Nós somos convidados A fazer isso De maneira nova Por quê? Porque novo E para sempre É o amor De Deus Para conosco Dia de ano Novo Não é Simplesmente O momento De fazermos As novas Resoluções Que nunca Serão Compridas por nós Nunca Ou Na maioria Das vezes Nós As esquecemos E as abandonamos A maior Responsão Que temos Que fazer Na nossa vida No dia De ano Novo É falarmos Para Deus O seguinte Senhor Que eu seja Uma bênção Para todas As pessoas Que comigo Conviveram Que eu seja Uma bênção Para todas As pessoas Que passaram Pelo meu caminho Ao longo Dos 365 dias Este ano De 2013 E nós vamos fazer Isso com Quando nós Concebemos De verdade Deixar Que Deus Entre Na nossa vida E faça A diferença Dentro De nós Ano novo É tempo De olhar Para trás E também Rever Aquilo que Não foi bom Aquilo Que precisa Se mudar Na nossa casa Na nossa família No nosso trabalho Na nossa igreja Na nossa comunidade Na nossa escola Nos nossos Emacionamentos E não Nos apegarmos Aquilo que foi ruim E que não Nos levou A lugar nenhum Mas sim Nos abrirmos Cada vez mais Para o novo De Deus Na nossa vida Ano novo É sinal Da bênção De Deus Que não se cansa De olhar Para nós Mas nós temos Que Nos apropriar Disto Nós temos Que pensar Que a nossa vida Tem que ser bênção Lembra Lembra que nós Rezamos No último dia Da novembro Naquela oração A minha vida É uma bênção A minha família É uma bênção O meu trabalho É uma bênção E começarmos E começarmos hoje O primeiro dia Do ano De 2013 Pensando o seguinte Muitas pessoas Passaram A nossa vida No ano De 2012 Entraram Em nosso coração Algumas ficaram Em nosso coração Outras Saíram Do nosso coração Outras Entraram No nosso coração E marcaram Nosso coração Positivamente Trouxeram Para nós Alegria Trouxeram Para nós Amizade Compreensão Carmeira Queimura Cuidado Outras pessoas Entraram No nosso coração E deixaram O mar Resumir Mas Deus Sabe A dimensão De tudo isso Que nós estamos Hoje Celebrando No primeiro dia Do ano Novo Para terminar Quero dizer Para vocês Celebrar O ano Novo Na igreja É nós Darmos Para Deus Aquilo Que é É darmos Para Ele As primícias Da nossa vida As primícias Da nossa vida Não é De maneira Numa Fazermos Entre aspas No ano Novo Que está aí Mais Dinheiro Não é Aumentar Os nossos Negócios Não é Termos Mais Trabalho Simplesmente No financeiro O No 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 Dinheiro Ano Novo Diante De Deus É ser Eu Fazer a escolha De amar Verdadeiramente Aquelas Pessoas Que estarão Do meu lado Que estão Do meu lado O mais O mais difícil É fazermos O famoso Exercício Da paciência Da compaixão Da misericórdia Do amor Do perdão Vamos Vamos pedir ao Senhor Deus Hoje Nesta Primeira Missa Do ano De 2013 Que tudo Que nós temos Hoje Em nosso coração Chegue Ao coração Deu Vamos unir A oração Minha A oração De cada um De vocês Para que Deus possa transformar Em realidade Aquilo que nós somos Aquilo que nós temos Aquilo que nós queremos Para o ano De 2013 Tenham todos Um ano Muito abençoado Amém